Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui bem rapidinho pra falar sobre alguns itens que já estão disponíveis no Roblox. E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, seu hype e também seu comentário. Então vamos lá! Então nós teremos, pessoal, hoje este cabelo ondulado suave preto com mil unidades de estoque e ainda teremos esse L Rainbow Corn Chapéu para Animais com 500 unidades de estoque. Vai estar acontecendo aqui no Criar um Rainbow Corn Pets Roleplay, pessoal. Vocês podem estar criando um servidor privado aí pra não ficar dando muito lag aí pra vocês. Bom, pessoal, vai tá entrando aqui no mapa, deixa eu carregar bem porque o mapa é bem pesado, né, galera? E basicamente pra gente tá pegando os itens aí, a gente precisa estar fazendo as missões que vão estar se pedindo. Ainda a gente não sabe qual missão que é, tá, pessoal? Mas assim que der às 4 horas da tarde que vai tá liberando aqui, vai tá vindo aqui na máquina UGC, clicando no item e vendo aqui, pessoal, o que vocês precisam estar fazendo, tá? Geralmente é chocar ovos, pessoal, é envelhecer pets ou comprar ovos, tá? Se for pra comprar ovos, vai tá comprando essas máquinas aqui, tá? Ou vocês vão vir pra cá, tá, pessoal? E vão estar vindo aqui, ó, comprar ovos aqui, ó, tá? Vai tá vindo pra cá e vai tá vindo comprar ovos aqui, tá, gente? Pra você poder comprar ovos aqui, você precisa desbloquear essa área aqui que precisa de 4 pets desse ovo ali, ó, amarelo, tá? Daí você vai tá entrando aqui, pessoal, e vai estar comprando os ovos com as amoras coloridas, tá? Então aqui, ó, com mil amoras vocês conseguem tá comprando aqui, né, um ovo. É bem baratinho, né, gente? Pra vocês estarem conseguindo as amoras coloridas, é só vocês estarem farmando ali, pessoal, ali embaixo, junto com as outras amoras aqui, ó, tá? Aqui essa área que dá 6 vezes mais agora, então vocês podem tá vindo aqui farmar, tá? Então, ó, aqui tem as amoras coloridas, tem aqui também essas amoras aqui, pessoal, que dão mais 2x XP aqui, ó, 2x berries, né? Então vocês podem estar farmando assim, tá, gente? Eu não sei por que meus pets ficaram presos lá dentro e... Ai, gente, misericórdia, tá? Bom, enfim, pode ser que seja aí vocês envelhecendo pets também, né, pessoal? Pra vocês envelhecer os pets, vocês vão fazer as necessidades deles aqui, que é só você clicar aqui e clicar em cima do pet que tá pedindo aí pra tomar banho, tá? Se for pra chocar ovos, pessoal, você vai vir aqui no teu inventário, vai desequipar aqui um pet seu, tá? E vai tá equipando, pessoal, um ovo, tá? Então você pode escrever aqui egg e pode tá equipando aí um ovinho, tá? E fazendo aqui a necessidade dele, tá, pessoal? Então ele vai tá pedindo ou pra tomar banho, ou carinho, ou também vai tá pedindo aqui, né, pessoal, pra tá comendo, tá? Então é só você clicar ali e dar aí o carinho dele, a comidinha ou o banhinho dele, tá, pessoal? Então basicamente assim. Depois que vocês fizerem tudo aí que tá pedindo, né, pessoal, vai vir pra cá, ó, pra Park Popcorn, tá? Vai vir aqui e reivindicar o item de vocês totalmente gratuito, tá? Lembrando que a gente não sabe qual que é aí, né, a missão, tá? Então pode ser que seja aí, né, vocês estarem comprando ovos. Então farmem aqui, né, as amoras, ok? Coloridas e as normais. Pode ser que seja aí chocar ovos, que é clicando aqui e fazendo aqui a necessidade deles, né, gente? E pode ser que seja aqui, né, pessoal, vocês estando aí, é, envelhecendo pets, né? Então envelhecendo pets é a mesma coisa aqui que vocês vão estar fazendo igual o chocar ovos, né? Atendendo aqui a necessidade deles, tá, pessoal? Então vai tá tendendo a necessidade deles aqui, pessoal, dando um abraço, dando banho e tudo mais, tá? E quando tiver a fonte aqui, vocês vêm pra fonte, pessoal, pra estar aqui e ir no XP deles mais rápido, tá? Então basicamente é assim que funciona, tá, galera? Depois disso vai tá reivindicando aqui o item totalmente gratuito, pessoal, aqui nesse mapa. Ainda temos essa cabeça de abóbora assustadora com 35 unidades de estoque. Tá acontecendo aqui no Coin Flip RNG. Vai tá entrando aqui no mapa, pessoal, e pra vocês estarem pegando o item, vocês vão estar clicando aqui, ó, em mercado, tá? Nessas estrelinhas. Clicando em cima do item aqui, pessoal, e vocês precisam aqui, ó, estar selecionando o item, tá? Vai tá selecionando ele, pessoal, e vai tá clicando aqui em rodar. O item precisa estar vindo aqui, tá? Pode tá deixando aqui ligado, pessoal, essas duas flechinhas que eles vão estar aqui, ó, rodando automático pra vocês, tá, pessoal? Pra vocês saberem se o item já veio, vocês vão estar olhando ou no inventário aqui de vocês, tá? Ou vocês vão tá vindo aqui em mercado, pessoal, clicando aqui em cima do item, tá? E reivindicando ele aqui. Se vier essa notificação pra você, é porque você ainda não pegou o item. Se você pegou, vai descer a prompt e vai tá comprando ele totalmente gratuito, pessoal, aqui nesse mapa. Ainda temos, pessoal, essa cabeça de abóbora com 300 unidades de estoque. Tá acontecendo aqui no Jogue pelo GC. Vai tá entrando aqui no mapa, pessoal, fecha aqui, tá? E pra vocês estarem pegando o item, pessoal, vocês precisam aqui estar pegando pontos, tá? Então vocês pegam pontos, pessoal, ficam, né, e ficam aqui no mapa, tá? A cada 30 minutos vocês ganham 25 mil pontos, tá? Vocês ganham pontos também, pessoal, aqui no livro de missões, tá? Fazendo missões aqui, reivindicando 5 mil pontos. Conseguem pontos também, pessoal, aqui na roleta, tá? Em girar aqui, vocês vão tá conseguindo pontos, tá? E também podem tá conseguindo aqui, pessoal, o item limited aqui, né? Opa, quase caiu. Podia ter caído, né, galera? Vocês também conseguem pontos, pessoal, fazendo os mini-jogos aqui, tá? Deixa eu ver onde que tá o mini-jogo aqui. Tá pra cá, ó. Então pra você estar entrando, pessoal, no mini-jogo, você vai tá clicando aqui e deixando vermelho, tá? Pra você estar entrando na próxima rodada. Se você não quer fazer o mini-jogo, clica aqui, ó, e deixa verdinho, tá, pessoal? A cada rodada, você precisa tá ganhando aí, pessoal, vencendo a rodada pra vocês estarem aí conseguindo ganhar 1.500 pontos, tá? Então, basicamente assim, fazendo aqui as tarefas aqui em cima, onde tá escrito próxima tarefa em breve, também vocês ganham pontos, tá, gente? Então, pra vocês estarem pegando o item, vai clicar aqui em obter o GC, pessoal. E o item tá aqui. A gente precisa de 2.900.000 pontos aqui no mapa pra vocês estarem pegando o item totalmente gratuito aqui nesse mapa. Então, nós temos, pessoal, o CD aqui, o Jackster com 50 unidades de stop. Tá acontecendo aqui no Meeting and Away Simulator, pessoal. Vocês precisam estar seguindo esta conta aqui do Roblox, tá? E também estar aqui neste grupo. Bom, galera, vai tá entrando aqui no mapa e basicamente pra pegar o item vai tá vindo aqui, tá? E aqui, pessoal, pra gente tá pegando o item, nós precisamos de 5.000.000 aqui de moedas. 5.000.000 de moedas, tá, pessoal? E como que funciona pra vocês estarem pegando as moedinhas de vocês? Aqui vocês têm, né, a picareta e vocês vão estar, pessoal, vindo pra cá, tá? E tacando a picareta aqui, tá? Só que vocês têm uma capacidade aqui na mochila de vocês, tá? Aqui é 10, tá? Pra vocês estarem aí conseguindo pegar aqui os blocos, tá, pessoal? Depois que atingir aqui, pessoal, a capacidade, vai clicar aqui em vender. Vai vender tudo aqui, pessoal, pra vocês estarem pegando mais, tá? Aqui, ó, em loja, vocês podem estar comprando uma picareta melhor aqui pra vocês, tá? Então, é só vocês verem aqui, ó, a quantidade de moedas, tá? Pra estar comprando a picareta. Aqui em mochila, vocês podem estar também aumentando aqui o armazenamento, tá, pessoal? Então, eu aconselho que eu dou aí, aumente o armazenamento também e aqui, né, a picareta. Depois que vocês juntarem aí os 5.000.000, né, pessoal, de moedas aqui, é só clicar aqui e comprar um item totalmente grato de 5.000.000 de moedas, pessoal. Meu Deus do céu, hoje tá difícil, hein? Então, basicamente, é assim que funciona aqui nesse mapa. Ainda temos, pessoal, essa máscara de fantasma. Essa máscara aqui, ela tem 50 unidades de estoque e tá acontecendo aqui no girar 4 links. Bom, gente, vai tá entrando aqui no mapa e basicamente pra você tá pegando o item, vai tá clicando aqui em spin, tá? E vai tá girando aqui a roletinha. Precisa vir essas moedas aqui douradas, tá, pessoal? Pode vir aqui essas moedas aqui cinzas e pode vir também as moedas de token de giro, tá, pessoal? Pode tá deixando aqui, ó, o grátis ligado aqui que vai tá girando aqui a roletinha pra vocês automático, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim, tá? Vai tá vindo pra cá, pessoal, aqui, ó, tá? E vai tá aqui, ó, pegando a recompensa de grupo se você tiver no grupo, tá? Se você não tiver, vai tá vindo aqui e pegando a recompensa de prêmio se você for prêmio, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim, fica aqui, tá? Vai tá clicando aqui em limited, pessoal. E pra gente tá pegando a máscara, pessoal, a gente precisa aqui de 3 moedas douradas, tá? Então, basicamente, é assim, pegou as 3 moedas douradas aqui na roleta, vai vir aqui e reivindicar o item, pessoal, totalmente gratuito aqui nesse mapa. Ainda temos, pessoal, essa cabeça de abóbora com 20 unidades de estoque e tá acontecendo aqui no MetaSkins. Vai entrando aqui no mapa, pessoal, fecha aqui. E pra gente tá pegando o item, pessoal, vocês vão vir pra cá, tá? Opa, errei o caminho, é aqui, ó. E vocês vão estar comprando aqui por 2 diamantes, tá? Como que vocês conseguem os diamantes, pessoal? Podem estar farmando aqui, né, as abóboras. Vocês precisam estar pegando esses doces aqui, tá? E aqui, pessoal, quando vocês atingirem 10 mil doces, vai estar comprando um diamante, tá? Aqui a cada 2 minutos, vocês ganham diamante, tá, pessoal? Então, quando vocês atingirem aí 2 diamantes, vai tá clicando aqui pra tá vendo se você tem a sorte aí de tá ganhando um item, tá? Então, basicamente, é como se fosse uma roleta, tá? Se vocês estiverem aqui, né, no grupo, vai estar entrando aqui, pessoal, na área VIP e vai estar farmando aqui moedas, doces e tudo mais, tá? Tem o hobby aqui que vocês podem estar fazendo, que vocês ganham aí, pessoal, 15 mil doces aí, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Juntou aí 2 diamantes, vem aqui, pessoal, clica aqui, tá? E você vai ver se você tem a sorte de estar ganhando um item, tá? Então, aqui tá a porcentagem de chance, ok? Então, basicamente, é assim que funciona, pessoal, aqui nesse mapa. Ainda temos, pessoal, essa cabeça de maçã verde caramelo com 50 unidades de estoque, pessoal. E tá acontecendo aqui no Mestre da Máquina de Garras Colete Peluches. Vai estar entrando aqui no mapa, pessoal, e vai estar reivindicando aqui a tua recompensa diária, tá? Beleza? Ó, ganhamos aqui, né? Então, pessoal, vai estar clicando aqui em o GC Grátis, tá? E o item, ele tá aqui. Pra gente estar pegando ele, pessoal... Oh, meu Deus do céu! Vai estar precisando pegar aí 500 mil quentes, tá? Como que você pega esses quentes, pessoal? Vai estar vindo pra cá. Vai estar vindo aqui, ó, no evento de Halloween, ok? Clique aqui. Você não desbloqueou este mundo. Você realmente quer comprar? Sim. Tá? Então, você compra ali e agora clica em vai, tá? Você precisa de moedinhas. E as moedinhas, você consegue ali, pessoal, trabalhando, ok? Bom, pessoal, vai estar vindo aqui pra essa área, tá? E nessa área aqui, vai ter esses baldes aqui, ó. Vai estar vindo aqui, ó, e abrindo eles, tá? E vai vir aqui abóboras, né? Vai vir diamantes e vai vir os quentes também, tá, pessoal? Então, basicamente assim. Deixa eu ver se mudou aqui alguma coisa. Não mudou nada! Então, a cada tempo vai estar aparecendo aqui esses baldes aqui, né? Essas abóboras pra vocês, pessoal. Então, basicamente assim, né? Abrindo, ó. Vem o doce aqui, nesse e tal. Vem o pet, ó. Então, vão aí, pessoal, farmando quando aparecer assim, ó. Coletem tudo, 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 tudo aqui, tá? Pra vocês estarem aí, ó, pegando bastante docinhos, né? Deixa eu só coletar esses aqui pra eu ver quantos doces que eu vou conseguir aqui, pessoal. Na verdade, não é com a quantidade, né? É a porcentagem, né? Que tem que encher, né, gente? Bom, pessoal, peguei aqui, né? Os baldes que tinham aqui. Vai clicar aqui em um GC grátis, tá, pessoal? E aqui, ó, completou 20, 0.24%, né? Nem sei quanto que dá isso aí de doce, né? Mas tudo bem. Ou vocês podem vir pra cá, tá? E tá pegando doces aqui nas máquinas, tá, pessoal? Então, vai tá aqui, ó, inserindo a moeda. Tá, ó, se tofanha, gente, no céu, tofanha, porque aqui tá chovendo de novo, tá? Ixi, a gente nem sabe aqui, pessoal, da gripe, tá? Tá, peraí, clica aqui. Ah, não, é aqui, ó. Eu clicando ali no negócio ali, né, gente? Pelo amor de Deus. E vai clicar aqui, pessoal, na barra de espaço. Opa, não, na barra de espaço, gente do céu. Ela tá pegando o docinho aqui, né? Tomara que eu tenha sorte. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se cai, gente. Ah, caiu nada. Jogo roubado, credo. Que roubalheira esse jogo aqui, gente. É melhor vocês ficarem aqui, menos farmando os baldes aqui, pessoal, que é mais jogo, né? Então, farm os baldes aqui, porque esse jogo aí é uma roubada aí, né? Vai, tá? O doce vai... Eles não vão te dar o doce, tá, pessoal? Então, basicamente, assim, pegou aqui os 500 mil doce, pessoal, vai tá clicando aqui e reivindicar o item totalmente gratuito aqui neste mapa. Também temos, pessoal, esse martelo de fantasma com 150 unidades de estoque que tá acontecendo aqui no simulador de linha de brinquedo ou petisco. Bom, gente, vai tá entrando aqui no mapa e, basicamente, pra vocês estarem pegando o item aqui nesse mapa, eu já ensinei várias vezes, né? Mas vocês vão tá clicando aqui, pessoal, em grátis, tá? Aqui vocês precisam estar no grupo e gostar do jogo, tá? Deixar o like no jogo e estar no grupo, tá? Bater aqui 10 vezes na porta, pegar 812, pessoal. Vocês precisam aqui cortar a fila 800 vezes e jogar por uma hora. Como que corta a fila, Bruna? Aqui, ó, tá dizendo aqui pra eu cortar a fila, eu preciso aqui, né, de 300 dinheiro. Agora, 580, né? Então, você vai juntando aí, pessoal, dinheirinho e vai cortando aqui, ó. Cortei duas vezes e já contou aqui pra mim. Se você sair do servidor, pessoal, vai estar resetando o tempo, tá? Então, fique aqui no servidor porque é só uma hora, né? Então, basicamente, é assim que funciona. Depois disso, vai estar vindo aqui e reivindicando o item totalmente gratuito. Ainda temos, pessoal, essa bolsa de rosto assustador 3.0 com 50 unidades de estoque, pessoal. E tá acontecendo aqui no G6 Pioneer Grátis. Vai estar entrando aqui no mapa, pessoal. Vai estar clicando aqui, ó, em girador, tá? E, basicamente, pra você estar pegando o item, você precisa estar clicando aqui em spin, tá? Então, a cada tempo, vai estar ganhando um giro aqui que vai estar contando aqui em cima pra vocês, tá, pessoal? Vai estar girando a roleta. Se cair no item, pessoal, vai vir aqui, ó, em inventário e clicar no item e dar claim aqui embaixo, tá? E a prompt vai descer pra você estar comprando ele totalmente gratuito, tá, pessoal? Então, basicamente, aí é na sorte, tá? Pode estar fazendo aqui essas missões também pra vocês estarem ganhando aqui mais giros, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim que funciona. Ainda temos, pessoal, se pig tem os prep loiros. Já falei dele aqui no canal, pessoal, mas vou estar falando novamente, tá? Ele tem 60 unidades de estoque. E tá acontecendo aqui no giro em FK, fique parado para o GC. Vai estar entrando aqui no mapa, pessoal. Vai clicar aqui em claim, tá? Pra você estar pegando as suas moedinhas aqui, tá? Vai estar fechando aqui, pessoal. E, basicamente, pra... Opa, desculpa aí, menina. Basicamente, pra vocês estarem aí, né, pegando o item, pessoal, vai estar clicando aqui, ó, em getting o GC here. E o item tá aqui. Pra você estar pegando ele, precisa de 1.800.000 moedas. Como que vocês conseguem as moedas? Aqui na spin, tá? Então, vai estar vindo aqui, ó. Cada tempo vai estar ganhando giros aqui, tá? Cada 1 minuto. Vai clicar aqui na spin. E aqui pode estar vindo as moedas, pode estar vindo mais giros, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim, tá? Vai estar fechando aqui. Vai ter moedas que vai estar dando pra vocês clicarem aqui na tela, tá? As moedinhas contam aqui do lado esquerdo, tá, pessoal? Vocês podem vir pra cá, ó. Quer ver? Deixa eu ver onde que é. Não é aqui, pra cá. É pra cá, desse lado aqui, ó. Vai estar vindo pra cá, pessoal. Aqui, ó. E vocês podem ficar aqui, pessoal. A FK, tá? Nessa área aqui, tá? Vai estar interagindo aqui, tá? E vai estar entrando aqui, pessoal. Então, aqui, ó. A cada 40 minutos, você ganha 15.000 pontos. E a cada 55 minutos, você ganha 5.000 pontos. Se você não se mexer ou qualquer outra pessoa que estiver aqui dentro com você, nessa área aqui, não se mexer. Pra você estar saindo, é só clicar aqui, ó. E leave don't move zone. E você vai estar saindo dali e vai estar voltando pra cá, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim, tá? Juntou os pontos necessários. Clica aqui em Gerem o GC de novo. Clica aqui no item e vai estar comprando ele totalmente gratuito, pessoal, aqui nesse mapa. Então é isso, gente. Espero muito ter ajudado vocês. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Deixa o seu like, seu hype e também seu comentário. Então, até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.